Aleluia! Olá, nós somos a Primeira Igreja Batista do Lins e todas as segundas-feiras, no horário de 15 horas, nós nos encontramos nessa sala de estudo, onde estamos compartilhando a Palavra de Deus e aprendendo mais do Senhor. Nesse mês de fevereiro, nós estamos com a presença da irmã Maria Bernadette, que está ministrando sobre estarmos preparados para a volta do Senhor. E hoje nós vamos estar com a nossa segunda aula. Eu vou pedir a irmã Priscila Santana para orar, para darmos início à nossa aula, amém? Priscila tem que desbloquear isso. Pode orar. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença mais uma vez neste dia. Queremos te agradecer pela oportunidade que temos de aprender mais sobre a Tua Palavra, de aprendermos mais sobre Ti. E de estarmos preparados para aquilo que o Senhor tem a revelar, Senhor, em nossas vidas. E também, Senhor, tanto ansiamos pela Tua volta. Muito obrigada por esta oportunidade, por esta tarde. Abençoe, Senhor, cada vida, cada família aqui representada. Abençoe a irmã Bernadette para que ela possa, Senhor, ser abençoada e que da Sua boca, Senhor, seja transmitir o Teu recado aos nossos corações. Muito obrigada mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E os que chegaram, chegou mais gente agora, sejam bem-vindos à nossa sala de estudo. Deus abençoe vocês. Irmã Bernadette, está com a palavra. Deus abençoe vocês. Oh, tristes, eu espero que não cheguem, porque ainda tenho coisas para fazer por aqui. Como nós estamos, né? A Bíblia nos fala que nós devemos estar preparados, né? E eu sei que foi isso que Deus colocou no coração da nossa líder, de meditarmos durante esse mês de fevereiro, né? E eu agradeço a Deus, agradeço a minha semana passada, agradeço de novo, pelo privilégio de estar pensando sobre isso, né? Com as irmãs, nesse tempo. Precisamos nos preparar, essa é a verdade. Então, eu vou revisar rapidamente o que dissemos a semana passada, para aqueles que não estão ficarem cientes de como é que nós estamos fazendo. Nós fizemos uma introdução sobre a questão da segunda vinda de Jesus, o retorno do Senhor. Há muitas profecias, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a respeito disso. O Novo Testamento, quase todos os livros, 23 livros dos 27. Só quatro livros que não falam sobre a segunda vinda de Jesus, só. Mas os outros todos falam. Ou seja, é um assunto muito importante. Todo mundo falou sobre isso. E Jesus Cristo, nos quatro evangelhos, falou sobre isso. Depois, os apóstolos continuaram falando. Falamos sobre dois exemplos, um de Daniel, que Daniel fala muito sobre a volta do Senhor, e hebreus também, não é? E, então, nós fizemos... Tentamos responder algumas perguntas básicas. Claro que rapidamente. Mas eu dei os textos bíblicos. Porque esse é um assunto que a gente não deve aprender apenas com alguém dizendo, é isso, é aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O servo do Senhor deve ir na palavra de Deus. Porque, se não, vai acontecer o que a gente vai falar hoje. Vai ser muito enganado. Muito enganado. Vai ter muito engano. A gente vai ver nos textos de hoje. Então, nós fizemos algumas perguntas básicas. Aí, a primeira pergunta. Vocês estão vendo aí ou não? Estão? Primeira pergunta. Ok. O que é a segunda vinda do Senhor Jesus? Então, nós olhamos esses textos, não é? E, então, resumimos. É isso. É o retorno de Cristo, completando o capítulo do final da história da redenção do homem. É o último dia. É chamado dia D. É um dia tão especial que aparece em muitos lugares com maiúsculo, D maiúsculo. Porque ele encerra o calendário da vida humana. E nós vamos entrar na eternidade. Então, é um dia que não vai ser como o nosso dia de 24 horas mais. É o dia D. Vai começar com o nosso dia, mas vai se estender pela eternidade, não sabemos quando. Muita coisa vai acontecer, inclusive Jesus vai vir para julgar os vivos e os mortos. Todas as pessoas, de todos os lugares na face da terra. Segunda pergunta. Qual a diferença entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo? Muitas. Primeiro, Jesus Cristo veio morrer na cruz pelos nossos pecados. Chegou em Belém, não tinha lugar para ele nem ficar. Quando ele nasceu, foi para a manjedoura, foi perseguido. Ele veio esvaziado dele, de Deus mesmo, dele mesmo, não é? E sofreu, foi machucado, foi espesinhado, falaram mal dele. Várias vezes disseram que ele era Beelzebú, não é? Disseram que o Senhor era de Satanás. Que coisa mais horrível. Disseram isso. Primeira vez. E ele deixou que as pessoas fizessem isso, porque tinha um propósito. Ele estava levando os nossos pecados. E ele estava passando por esse mundo. Não para entender, porque ele já entendia mais para mostrar para a gente que ele estava pagando o preço. E ele disse várias vezes. Viveu em obediência até a morte. E foi a pior morte que uma pessoa humana poderia. Morte de cruz. Agora, quando ele vier da segunda vez, vai ser em toda glória. Aí vai vir como rei, vai vir dos céus, mas ele vai vir nas nuvens e ele tem lugar nos céus, não só para ele e o pai, e a trindade, mas para todos nós também. Aí vai ser uma coisa muito linda. Ele vem com os anjos. É totalmente diferente. É o final. Agora sim. Por isso que nós devemos nos alegrar. Porque hoje, nós que não vimos a Jesus, mas cremos na palavra dele, estamos aqui alegres porque ele está conosco, porque ele nos ajuda e tudo. Mas naquele dia, nós o veremos. E isso deve nos alegrar. A terceira diferença, a terceira pergunta é qual a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda? Vimos que o arrebatamento é um dos eventos. Vai acontecer muita coisa na segunda vinda. E o arrebatamento, que é quando os mortos vão ressuscitar e depois os que estiverem vivos, todos vão ser levados na nuvem, na nuvem vão ser, o corpo vai ser transformado, não vai ser mais esse corpo mortal, mas nós teremos um corpo imortal, que a gente lê na palavra de Deus. Essas palavras. Era um corpo corruptível, ou seja, mortal, um corpo que vai deteriorando. Eu estou com 67 anos, estou vendo isso acontecendo na minha vida. Hoje eu estava olhando no meu rosto, eu digo, nossa, baixou mais aqui, aqui, aqui. Eu estou fazendo uma olhada. Então, ele está todo, né? Chegando o tempo, que ele diz assim, olha, meu tempo aqui terminou, você precisa de um novo, e papai do céu vai dar um novo, né? Esse é maravilhoso. E aí nós vamos com ele estar com o senhor. Quarta pergunta. O que acontecerá na segunda vinda de Cristo? Nós ficamos aqui na semana passada, não foi? Nessa pergunta. Nós lemos estes versículos, não foi? Rapidamente. E aí, ao lermos estes versículos, nós vimos que o senhor virá nas nuvens com os anjos, uma trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão, todos nós vamos ver Jesus ao mesmo tempo, e Jesus vai julgar os povos. Esses são eventos grandes que a Bíblia explica alguns desses eventos, por exemplo, o julgamento dos povos. Tem muita coisa dentro só desse item, julgamento, não é? Os mortos ressuscitarão, em Tessalonicenses, fala bem direitinho como é que vai acontecer, não é? Então, nós temos muito mais explicação na palavra de Deus. Isso devemos buscar os versículos. Quinta pergunta. Foi essa que a gente concluiu rapidamente. Vou voltar a ela. Quais são os sinais da segunda vinda de Cristo? Aí eu queria que já três pessoas aqui, rapidamente, abrissem nesses textos. Uma é Tessalonicenses, cinco, dois, vai ser apenas um versículo, mas aí eu queria que outra pessoa, que gosta de ler, porque vai ler muitos versículos, e vai ler rápido, mas esse é um texto que é básico para a explicação que Jesus deu sobre os sinais da sua vinda. Os discípulos perguntaram. E, Tessalonicenses, uma pessoa vai ler um versículo só, outra pessoa vai ler Mateus, 24, de 3 a 14, e outra de 24, de 36 a 39. Rapidamente. Vou ler Mateus. Sofrimento e perseguições. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram, em particular, conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Ok, até aí. Um momento. Deixa eu fazer uma parada. Então, perguntar sobre os sinais da segunda vinda de Jesus, quem primeiro perguntou foram os discípulos mesmo. Eles também queriam saber. porque Jesus estava dizendo, se prepare, se prepare. E aí eles queriam também saber. Então, é importante a gente agora prestar atenção na resposta de Jesus. Jesus respondeu, tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenham medo. Quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerras, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará a outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos friará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então, virá o fim. Ok. Quais foram os sinais que Jesus mencionou aqui? Primeiro, quais foram os sinais? Me ajudem. Qual é o primeiro sinal que ele disse? É que vai... Versículo 4. Humores de guerra. Guerras, rumores de guerra. Rumores de guerra. No versículo 4. Qual é o primeiro sinalzinho que o senhor diz? O engano. O engano? Vai ter muita gente querendo enganar. O final dos tempos vai ser assim. O final dos tempos vai ser assim. Olha o que está acontecendo. Isso já é o dia de Jesus. Olha a data. Aí vai chegar a profeta dando a data do dia que Jesus vai vir, retornar. Muito engano. Muito engano. Cuidado. Aí depois Josiane falou do versículo 6. Vai ter guerra. Vai ter rumor de guerra. Não fique assustado. Não fique assustado. Não fique alarmado. Olha a gente. Ai, com medo. Como é que vai acontecer? Não. Jesus Cristo já disse. Diz para a gente não ficar com medo. A gente confia nele. Não fica com medo. Uma nação vai brigar contra a outra. E além disso, vai haver fome na terra. Fome. Fome na terra. Muita fome na terra. A gente está ouvindo que gente grande de muito dinheiro está comprando os lugares mais férteis do mundo. Para ter o controle. A gente está ouvindo isso. Então, a gente já sabe que essa questão de comida vai ser muito controlada. Existe um plano na ONU de controlar realmente a comida do mundo. E está em execução já. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Vai haver fome. Muita fome. Terremoto em vários lugares é o que já está acontecendo. Mas ele disse, versículo 8. Essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, vai haver muito sofrimento. O sofrimento vai aumentar até a vinda de Jesus. E aí ele fala dos crentes. O que é que vai acontecer com aquele que é servo do Senhor? O que ele falou até agora é todo mundo. Agora, veja bem, para os crentes. Nove. Sereis entregues à tortura e matarão vocês. A Igreja de Cristo precisa estar preparada para a perseguição. Tem um livro chamado, em inglês, eu acho que ele está em português, O Sapo na Chaleira. E a ideia do livro é para dizer que o sapo, ele fica na chaleira, a água está fria, E se você botar a chaleira no fogo e for esquentando a água bem devagarinho, O sapo nem percebe que a água está esquentando até que ele esteja totalmente cozido. Nós não podemos estar assim, desapercebidos do que está acontecendo. Vejam as leis que têm sido passadas em nosso país. Muitas leis já são leis de perseguição da Igreja. Se fizer isso, vai para a cadeia. Se fizer assim, se disser isso, vai para a cadeia. Vai a juízo. E vai aumentar. Sereis entregues, sereis odiados. Não devemos ficar preocupados se o mundo vai começar cada vez mais a odiar os crentes, a Igreja. Falar isso ou aquilo contra a Igreja. Muitos vão abandonar a fé. Por quê? Porque não vão aguentar a perseguição. Então, esse é um sinal. Tem muita gente que vai deixar a Igreja. Muita gente vai deixar a Igreja. Vai trair, vai odiar os outros. Também surgirão muitos falsos profetas. Vão enganar aqui de novo. Jesus fala sobre o engano. Aí ele diz o versículo 13. Quem perseverar até o fim será salvo. E o último sinal que Jesus Cristo dá, qual é no versículo 14? Alguém pode dizer? O amor de muitos esfriará. Não, no versículo 14. Ah, no versículo 14. Pregar o evangelho. O evangelho será reconhecido, pregado em todas as nações, testemunhado a todas as nações. Então, virá o fim. Ok. Quando a última pessoa que faltava ser evangelizada foi evangelizada, só quem sabe esse dia é o Senhor, é o Pai, então virá o fim. Ou seja, aqui é um alerta para a Igreja. E a gente quer abreviar esse tempo de sofrimento? Então, vamos pregar logo o evangelho, porque aí o Senhor virá. É um texto poderoso. Quem vai ler agora é Colossenses 5, 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Dia com letra maiúscula. Exatamente. Então, vem como ladrão. A gente sabe a hora que o ladrão vem? Não, não é? Jesus Cristo usa essa imagem, essa figura, né? É uma situação corriqueira. Se a gente soubesse, ele diz, tem um outro texto. Se o Pai soubesse, o dia que vem o ladrão, ele ficaria de tucaia. Mas não sabe. Então, ele disse, o dia do Senhor ninguém sabe. Vai aparecer, vai ser um dia que ninguém sabe. E vamos ler esses quatro versículos aí de Mateus 24, 36 a 39. Rapidamente. O dia e a hora. Jesus continuou dizendo. Mas ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o Pai. A vida do filho do homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia. E os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabia o que estava acontecendo. Até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Amém. 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 Então, ninguém sabe. Ou seja, primeira coisa, esse é um sinal. Ninguém sabe. Se alguém chega dizendo que sabe alguma coisa, é enganador. E a gente precisa ter cuidado, porque esses sinais nos foram dados para que a gente não fique entrando numa situação que não é verdadeira. O Senhor tem nos dado os sinais para que saibamos, quando está perto, a sua volta. Não é para que a gente fique com medo, mas é para fortalecer a nossa fé, para nos confortar nas provações e nos dar esperança de que tudo será transformado e restaurado. E aí Jesus Cristo disse também aos discípulos. O mundo odiou a mim, vai também odiar vocês. Foi lá em João, quando ele estava conversando com os discípulos. Vocês não fiquem assustados quando as pessoas ficarem falando mal de vocês, quando vocês tiverem problemas na vizinhança, nos vizinhos, fizerem coisas ruins para vocês, não é? Tanta coisa assim. E você difamando ou fazendo coisas mesmo que são ruins. Não se preocupe. Jesus Cristo disse, lá em Mateus 12, vocês fiquem felizes, bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, quando mentirem, quando disserem todo mal contra vós. Fiquem alegres e exultem, porque é grande o galardão no céu. O Senhor está olhando tudo. A sua igreja sofrerá perseguições e aflições, mas nós venceremos com ele e nós receberemos do Senhor a justa recompensa por tudo que nós sofremos para ele. Por que Jesus está demorando tanto? Vamos ler esses dois versículos. Três versículos. Tiago, de 7 a 9, e João 3, 6, 39. Quem encontrar primeiro, leia. Tiago, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também, pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. João 6, 39. É a vontade do Pai... É a vontade do Pai que me envoou esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Amém! Aleluia! Amém! O Pai deu uma tarefa para Jesus, para salvar todos os que estavam perdidos. E Jesus Cristo está aguardando que aqueles que o Pai disse, vá salvar o que está perdido. Todo que olhar para você, todo aquele que te buscar, você vai salvar. Então, Jesus Cristo está cumprindo essa tarefa. Ele está aguardando o dia quando Ele vai dizer para o Pai, Pai, eu tive um encontro com todos, e estes me aceitaram. Porque os outros, eles não vão poder dizer que nunca ouviram falar de Cristo. Por isso Ele está demorando. Ele está demorando porque mesmo que nós não saibamos o dia exato do retorno de Cristo e a gente pense que está demorando, devemos viver como se estes fossem os últimos dias, porque Ele está retornando. Diz o primeiro texto que a gente leu. O segundo de João diz que, por causa do grande amor e misericórdia do Senhor, Ele está esperando, dando oportunidades para que os perdidos venham, para Ele, para receber salvação, dando a oportunidade para os crentes que estão afastados, que deixaram o Senhor Jesus, retornem para eles. Jesus está esperando eles. Todas as noites, eu agradeço a misericórdia do Senhor de estar aguardando os perdidos da minha família. Tem pessoas na minha família que estão perdidas. Eles conhecem a mensagem do Evangelho. Uma vez seguiram a Jesus, alguns, mas deixaram a Jesus. Eles estão fora. Hoje negam a Jesus. se rebelaram contra esse viver com Jesus. Tem outros que nunca aceitaram Jesus, apesar de já terem ouvido, na minha família. Então, todas as noites, eu agradeço ao Senhor pela misericórdia dele, estendendo esse dia, estendendo a oportunidade. Então, mais uma razão para a gente evangelizar com as nossas palavras, com as nossas vidas, aqueles nossos parentes, a partir da nossa casa. Porque Jesus está esperando por eles, por causa do grande amor dele. Não quer que ninguém se perca. Ok. A próxima pergunta agora, como devemos nos preparar para a vinda de Cristo, vão ser as três próximas aulas. nós vamos falar só sobre essa pergunta. Tem muita coisa na Bíblia. Como se preparar? Como se preparar? Mas hoje, nós vamos falar sobre a primeira parte do versículo de Lucas 12, 35. Nessa segunda aula. Versículo de 12 a 35, diz o seguinte, de Lucas. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Eu coloquei mais duas traduções aqui, que eu não sei qual é a sua tradução. Então, eu coloquei essas traduções aqui. Estejam singidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Outra tradução diz, estejam vestidos, prontos para servir e mantenham as suas lâmpadas acesas. Tem alguma tradução aí da Bíblia que é diferente dessas três? Pode ler. Lucas 12, 35. Jesus disse ainda, fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Ok. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Lucas 12, 35. Lucas 12, 35. Ah, 12, 35. Ah, singido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Ok, bem diferente, né? Estamos com cinco traduções diferentes. A maioria delas falam de estar pronto, estar preparado. E nós vamos falar sobre isso o tempo todo, até a última lição, como Jesus falou, para estarmos preparados. Mas hoje, eu gostaria de começar. Estejam prontos para servir. A gente sempre pensa que estejam prontos para servir é o servir aqui na Terra agora, né? Mas nesse texto, servir não é aqui agora. Ele está dizendo estejam prontos para a vinda do Senhor Jesus. É naquele dia que a gente tem que estar assim, preparado. Preparado. Pronto para servir. Então, o que é isso? Nós vamos... Eu vou dar uma explicação sobre isso, porque vai fazer todo sentido para as duas próximas aulas. e a gente vai começar hoje. Quando Jesus Cristo disse isso, estejam prontos para servir, não é o servir hoje, agora. Isso não quer dizer que a gente não está mais a servir agora. Calma, calma, calma. A gente vai ver isso aí nas próximas aulas. Mas esse texto aqui não está dizendo isso. Esse texto aqui está dizendo estejam vestidos prontos para servir com a lâmpada e as lâmpadas na mão. É para o dia em que o Senhor Jesus vai vir. Naquele dia. Agora, o que é? Aí tem essa palavra. Estrejam prontos a gente fica mais ou menos sabendo o que é, né? Mas aí tem uma palavra aqui e vocês leram. Singidos os vossos lombos. A maioria das traduções diz. Singidos os vossos lombos. que é isso. Singir os vossos lombos. Aí a terceira tradução diz. Estejam vestidos. Mas teve uma irmã. Não foi a irmã Virgínia. Mas foi a outra que leu que o texto já é mais explicativo. Leia aí, irmã, de novo. Eu não sei quem foi. Jesus disse ainda. Fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Ok. Então, estejam preparados para tudo. Com a roupa bem presa, não é? Com o cinto. O que é isso? Por que é que Jesus está usando essa expressão? Não é? Porque essa é uma coisa muito importante para aquela ocasião. E ele disse que a gente devia estar preparado. Então, essa questão de vigiem, estejam sempre preparados, fiquem atentos. olha quantos versículos aqui. Mateus diz, portanto, vigiem. Vocês não sabem em que ocasião o Senhor virá. Aí, depois ele diz, estejam também sempre preparados, pois o filho do homem virá quando menos esperam. Marcos diz, nesses textos, fiquem atentos. Eu os avisei a esse respeito de antemão. Uma vez que vocês não sabem quando ele virá, vigiem, fiquem atentos. Lucas diz, estejam sempre preparados. pois o filho do homem virá quando menos espera. Estejam vestidos, prontos para servir, cinjam os seus lombos. Então, primeiro, há uma alerta para ficar alerta, preparado. E esse, cinjam os seus lombos, que quer dizer? A primeira vez que essa expressão foi usada, foi em Êxodo 12, versículo 11. O que estava acontecendo nesse tempo? Nesse momento, para que esta palavra fosse dita? E diz, para quem? Essa palavra foi dita para o povo de Israel, que estava saindo do Egito. Essa foi a última noite que eles passaram no Egito. Aqui, Deus instituiu a Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa. Então, Deus disse, como é que eles iriam celebrar a Páscoa? Deus disse, vocês cinjam os seus lombos. Ou seja, estejam vestidos, preparados. Mas eram preparados para quê? Preparados para a viagem. Não eram só preparados para celebrar a ceia. Eram preparados, versículo 11, ele diz assim, e vós os comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado nas mãos e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa foi a primeira vez que essa expressão lombos cingidos apareceu. O que é que acontecia aqui? O povo estava escravizado no Egito e Deus estava libertando o povo. E esse foi o último dia da escravidão. No dia seguinte, o povo amanheceria já no deserto, porque eles estavam comendo a Páscoa à noite, o anjo do Senhor passaria e houve aquela mortandade, todo mundo deveria, o povo de Deus deveria estar celebrando a Páscoa lá dentro de casa, todo mundo fechado e logo depois Moisés então iria pegar o povo e sai. não é sem sentido que Jesus usou essa mesma expressão. Foi Jesus que usou essa mesma expressão. E Jesus usou essa expressão com o mesmo sentido. o dia D, o dia da segunda volta, do segundo retorno da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, a segunda vinda dele, vai ser também o último dia nosso aqui na Terra, ainda presos nesse corpo que ainda nos faz pecar. então seremos libertos completamente, já estamos libertos em nosso espírito, mas o nosso, a nossa alma, a nossa carne ainda está aqui nesse mundo, ainda somos cidadãos desse mundo, então tudo que está aqui no mundo, não haverá mais dor, mais morte, mais nada, vai acabar nesse dia. Então é a mesma coisa que aconteceu lá no Egito. Então Deus, Jesus está dizendo, cinjam os seus lombos, ou seja, fiquem preparados para a viagem. A primeira viagem foi no deserto, mas a segunda agora é a viagem para o céu. Nós também faremos uma viagem, só que vai ser diferente, vai ser uma viagem para o céu e é eterna. Nós estamos indo para onde? O povo estava indo para onde? para a terra prometida. Nós estamos indo para onde? Para os céus prometidos, haverá novos céus, nova terra. Vocês vejam que a expressão se ingirem os seus lombos, ela tem um significado lindo de salvação, de preparo para esse momento extraordinário. Deus já havia declarado no... Estão ouvindo? Disse aqui que estava instável. Deus já havia preparado, o povo já estava com a salvação decretada do Egito, assim como nós também já temos a nossa salvação assegurada em Cristo Jesus. Outra vez que essa expressão foi... É muito lindo, a gente poderia falar mais, mas vamos passar. Jeremias 1,17 foi outra vez que essa expressão foi usada. Essa expressão foi usada obviamente Deus estava falando com Jeremias e Deus disse foi o chamado de Jeremias para quê? Para falar ao povo. É chamado de Deus para a pregação da palavra de Deus. Então, Deus diz no versículo 17 Tu, pois, singe os lombos, disponte e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles para que eu não te infunda espanto na sua presença. É... Em outra tradução. Alguém pode ler? Tu, pois, singe os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Aqui está a nossa missão. Jesus Cristo só vai vir quando todos ouvirem a palavra de Deus. A nossa tarefa não é salvar ninguém. A nossa tarefa é falar do evangelho para a pessoa. Para anunciar a boa nova de salvação. Jesus está vindo e quer que ele vá para o céu com ele. Essa é a nossa tarefa. Então, essa tarefa, de novo, ela vai cada vez mais envolver perseguição, vai envolver insultos, vai envolver sofrimento da igreja de Cristo. Mas, assim como Deus disse para Jeremias, ele também disse para sua igreja, e ele disse várias vezes, não se espante diante deles, não fique com medo da sua presença. E aí, ele continua dizendo, por que eu vou colocar você como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro? E no versículo 19, ainda de Jeremias, diz assim, eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar. Louvado seja o nome do Senhor, que isso nos anime para a gente evangelizar, que isso nos anime para falar do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com os lombos singidos, prontos, esperando que talvez aquela pessoa que a gente vai falar de Jesus seja a última na face da terra. A gente não sabe. Talvez, quando a gente abrir a boca e falar, a trombeta vai soar. Só que a gente não sabe. Mas isso deve nos animar para a gente falar a palavra de Deus, mesmo em perseguição, sabendo que o Senhor vai estar conosco. Foi isso que Jesus Cristo disse aos discípulos. E em primeiro Pedro, esse é o terceiro texto, já o Pedro entendendo, ele ouviu de Jesus essa expressão, singindo seus lombos. Pedro, então, falando da segunda vinda, ele diz isso. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Outra tradução aí? Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, ficar alerta e o que mais? Solange, você usou outra palavra. Prontos para agir, continuem alerta e ponham toda a esperança. Ok. Então, esteja alerta e ponha a esperança. Aqui é o singindo o vosso entendimento. O que é singindo o vosso entendimento? É a gente vestir a nossa mente dessa esperança da vinda de Jesus. Que Jesus vai se revelar, nós estaremos com ele, ele vai, ele tem garantido a nossa salvação, vai ser um dia de alegria para a gente. Boa, pega outra Bíblia. Não vai ser um dia de tristeza, vai ser um dia de alegria. Cessou toda a tristeza. Cessou toda a tristeza. Quando estivermos na presença do Senhor, já estaremos com um novo corpo. Porque a Tessalonicenses disse que a gente vai, então, e também Paulo fala sobre isso, como é que vai ser, que nós seremos transformados, quando a gente for no ar, já vai ser transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entenderam o que é singir os nomes? Agora, Jesus também estava usando um exemplo muito comum da época. Vejam bem esse singir os lombos, porque Jesus usou a expressão em Lucas e ele disse mais algumas coisas e nós vamos ler mais essas coisas que ele disse nesse versículo. Jesus Cristo disse, finjam os vossos lombos. 12, 35, estejam preparados, singir os vossos lombos. e aí ele diz, como os que esperam o seu Senhor, no versículo 36, ele continua, nós vamos ler. Então, na época de Jesus, homens e mulheres se vestiam assim, eram roupas largas, longas, todo mundo andava assim. essas roupas eram confortáveis, era proteção contra o frio, contra o calor, no calor também do deserto, ninguém anda com roupa sem manga, de alça, ninguém pode ir para o deserto de alça. Tem que usar, tem que ficar todo coberto, porque o que a gente pensa que vai morrer de calor, não, vai proteger-se do calor. por isso que a gente vê o pessoal do deserto, os beduínos todos, andando sempre, todos vestidos, cobertos e tudo. E a gente pensa, como aguenta o calor do deserto? Eles só aguentam porque estão com aquela roupa. Então, tanto para o calor, quanto para o frio, quanto para os animais, proteção para os animais, os insetos, essa era a roupa que se usava. Agora, o que é singir os seus lombos? Essa é a imagem de uma pessoa singindo os lombos. Porque aquela roupa para andar, para passar o dia, tudo bem, mas para trabalhar era necessário prender aquela roupa porque ela era longa. então, como é que se prendia? Ela se prendia com um cinturão, como disse aí, acho que foi a Josi... Juscelene. Foi a Juscelene que falou, então, podia ser assim, colocado no cinturão, prendendo a roupa e colocava a roupa, levantava a roupa e colocava no cinturão para dar mais liberdade ou, então, essa era a forma que se fazia. Tem que vestir uma roupa em casa, uma longa, mas bem, 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 cheia de, larga, para fazer isso. O que é que eles faziam? Eles pegavam a roupa, levantavam, juntavam tudo na frente, passavam para trás, dividiam em dois, amarravam na frente, estavam prontos para correrem, para trabalharem, para fazerem o que fossem. Isso é exatamente como singir os lombos. aqui é a coisa prática, concreta, mas Jesus usou essa imagem como uma figura. Quando Pedro disse, cinja o seu entendimento, é para estar preparado, aí está com toda a palavra que a Bíblia fala, estejam preparados, estejam preparados, estejam preparados. Agora, vamos para o final do texto de Lucas, agora. O tempo aí está terminando, não é isso? Vejam bem o que diz o texto de Lucas, continuando. Estejam prontos para servir, então, pronto quer dizer isso. Em algumas traduções diz só a palavra pronto, mas a maioria das traduções e no literal, no grego mesmo, tem. Exatamente. Que singam os seus lombos para servir. Como aqueles, está vendo a comparação que Jesus fez? Como se fosse um servo na casa do seu senhor, esperando o seu senhor voltar de um banquete de casamento. Ele volta à noite, geralmente, os casamentos naquela época eram à noite, tinham até à noite, e o servo lá em pé o tempo todo, aguardando o dono da casa chegar, o senhor dele chegar, para que quando ele chegar e batesse, a porta fosse aberta imediatamente. Ah, eu não estou arrumado. Ah, eu tenho que botar minha roupa, essa roupa agora vai me dar trabalho se o meu senhor precisa de mim para buscar alguma coisa urgente. Tem que estar preparado. E aí, Jesus Cristo disse, essa aqui é a palavra de Jesus, ele disse, felizes os servos cujo o senhor os encontrar vigiando quando voltar. Agora, olha que coisa mais linda. Eu lhes afirmo, Jesus dizendo, que ele se vestirá para servir e fará que se reclinem à mesa e virá a ser o servo está pronto para servir ao seu senhor. E Jesus Cristo disse, falando do dia, da segunda vinda dele, vocês serão servidos. Qual é uma das coisas que vai acontecer quando a gente chegar no céu? Como é que vai iniciar nosso tempo no céu? Com o quê? Quem aqui já leu? Com o banquete, né? A ceia. Com o banquete! Quem são os convidados? Quem são os convidados? Os salvos. Você e eu. Você, Maria, é convidada. Você, Virginia, é convidada. Você, Madalena, é convidada. você, Juscelene, Solange, você, Elisária, Valéria, Ondina, Deise, Josiane, Maria Ângela, Maria Cristina, Marli, Rosa, Rubem. Nós somos convidados, Luciana, Joana, Thelma, Sônia, estou olhando aqui vocês, Denise, vocês, vocês são os convidados, nós somos os convidados para esse branquete. E o senhor mesmo, o senhor Deus, disse que ele virá servi-los. Vale a pena a gente se alegrar com a vida do senhor? Não é maravilhoso esse texto? Não é maravilhoso? Aí ele disse, estejam prontos. Gente, ele disse, mesmo que eles cheguem de noite ou de madrugada, felizes os servos que o senhor encontrar preparados. Aí ele disse, entendam isto? Entendam, porém, isto? Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. É isso que ele diz. Estou ainda lendo, Lucas, 12, aí os versículos seguintes. Estejam também vocês preparados. Viu quantas vezes essa palavra preparado entra? Estejam preparados, estejam preparados, estejam preparados o tempo todo. Porque o filho do homem virá numa hora em que não esperam. Agora eu quero que três pessoas abram nesses textos e nós vamos ler esses textos. Estamos terminando. vamos abrir nesses textos. Posso ler? Pode. Qual? É Tessalonicense 2, 1, 15. De 1 a 15. Ok. Pode ler. agora a revolta e a revolta perverso e misteriosa a maldade. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte, não se perturbe facilmente, nem fique assustado se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o evangelho ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois, antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso, vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora? Porém, no tempo certo, perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá. Somente depois que for afastado, aquele que não deixa que isso aconteça. Então, o perverso aparecerá e o Senhor Jesus quando vier o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderiam salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Firmeza e fidelidade. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos a fim de que vocês temem na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Aqui é Paulo. Amém, amém. Aqui é Paulo falando a uma igreja, lembram em Tessalonicenses? Ele começou a ir logo na sinagoga, mulheres e homens aceitaram judeus e tudo, mas logo depois alguns judeus ficaram zangados e Paulo teve que correr de Tessalônica para Bereia, lembram? Quando a gente lê Atos, então, a igreja cresceu e aqui Paulo está escrevendo a carta para a igreja agora, não é? É uma das primeiras cartas que Paulo escreve às igrejas. E aí ele está falando sobre o quê? O que é importante para a igreja? Tinha vários assuntos, mas um assunto que era muito importante, falar sobre a segunda vinda de Jesus, não é? E aí ele disse, por que ele falou isso? No versículo 2, do capítulo 2, está dizendo porque o povo estava mudando a maneira de pensar. Estavam assustados porque tinha pessoas, tinha palavras, tinha outras cartas que estavam sendo escritas falando sobre a vinda de Jesus, que era um engano. olha aqui o versículo 3, não deixe que ninguém nos engane. Gente, a igreja precisa estar alerta sobre essas coisas, porque a internet está cheia de coisas por aí. É só a gente perguntar, só a gente abrir a internet, tem gente de todos os lugares, de todas as religiões falando sobre coisas absurdas e vai aumentar. Então, cuidado, que não deixe que ninguém engane vocês. mas tem uma coisa aqui que também é um sinal, antes da segunda vinda de Jesus, aqui é antes da segunda vinda de Jesus, vai acontecer que vai se levantar um homem que é também chamado anticristo e ele vai ser o ímpio, que ele vai se sentar até no templo de Deus, que é considerado lá em Jerusalém. Não sabemos exatamente como é, quando, como, mas esse homem vai então e ajudado por Satanás, diz aqui, vai fazer sinais, vai fazer milagres. milagres e pode, falsos milagres, e pode levar até aqueles que são crentes. por isso, Deus está dizendo, cuidado, o mistério da impiedade, nossa, como o mundo está de corrupção, a gente não está alarmado com a corrupção do Covid, o que o Covid trouxe de corrupção, não é o Covid que trouxe corrupção, mas a corrupção das pessoas liderando o Brasil na maioria deles, maioria deles, a minoria está sempre sendo desmagada por aí, a maioria roubando, roubaram, o Rio, vocês estão no Rio e a gente ouviu no Rio, hospitais feitos, gasto dinheiraço que não foi nunca usado, nunca foi concluído, obras em todos os lugares, em outro lugar falta tudo com a pedra de oxigênio, se descobre isso, se descobre aquilo, agora está nas vacinas, vacinas que estão sendo dadas com a agulha seca ou com a seringa sem nada e a gente diz assim, não, isso é fake, aí daqui a pouco sai, não é fake não, que saiu em tal, em tal, em tal notícia, iniquidades vão se multiplicar da gente dizer, não é possível, vai ter, tem alguma coisa pior do que isso, no outro dia a gente olha as notícias, alguma coisa mais absurda, isso vai acontecer e muitas vezes pode esfriar o crente, então nós precisamos já saber que isso vai acontecer, para isso não nos esfriar, pelo contrário, nos fortalecer em Cristo, porque a palavra de Deus está se cumprindo, então nós vamos ficar cada vez mais fiéis ao Senhor e firmes da palavra e a gente vai dizer, olha a palavra está se cumprindo, olha a palavra está se cumprindo e não ficar, oh, oh, que coisa horrível, que coisa horrível, é assim, Jesus já disse aqui, há dois mil anos passados que isso ia acontecer, mas aí ele diz, irmãos, versículo 13, devemos agradecer a Deus, porque ele nos escolheu, veio a nós, nós o aceitamos como salvador, estamos seguros em suas mãos, a segurança que Jesus dá, quando falamos de segurança, o pastor está falando à noite sobre promessas, as promessas de Deus, elas se cumprem, a gente precisa confiar na promessa do Senhor, cada vez mais, graças a Deus, pelo nosso pastor que tem seguido a orientação do Espírito Santo, tanto com as mensagens da manhã, que as mensagens da manhã vão nos ajudar a responder a todas as questões que estão acontecendo nesse mundo, agora, e à noite, a confiar-nos nas promessas do Senhor, louvado seja Deus, estou muito feliz com isso, aí versículo 15, terminando, diz assim, irmãos, ficai firmes e conservai o que tem sido ensinado, Maria, Raimunda, eu fico muito feliz que isso foi, agora, estamos estudando sobre isso, renovando a nossa fé, renovando nosso entendimento, renovando nossa compreensão, mas também nos alertando, nossa alerta sobre estas coisas, nós lemos, salonicenses, né, de 3 a 18, e Tiago 5, de 8 e 9, nós citaremos em outras, nas outras aulas, e eu vou deixar para as outras aulas, mas eu quero somente dizer isso, não se deixem abalar, nem se alarmar tão facilmente, não deixem que ninguém nos engane, permaneçam firmes, guardem o que foi ensinado e transmitido, Deus lhes dará ânimo em seus corações, fortalecendo-os a fazerem bem, o bem, em atos e em palavras, e sobre estas questões, o que vamos fazer até o tempo de que Jesus voltar, sobre isso, falaremos, nas próximas aulas, e Deus, então, nos abençoe. Amém, glória a Deus, ai, muito bom, irmã Bernadette, eu vejo assim, como um tempo em que a gente precisa, né, de ser despertado mesmo, que a igreja parece que está dormindo, as coisas estão acontecendo, e as pessoas não estão vigiando a sua vida, e o Senhor vai voltar, e Ele quer que a gente esteja pronto, maravilhoso, glória a Deus, louvo a Deus pela sua vida, minha irmã, que Deus continue usando a irmã mais e mais, nós ainda vamos ter mais duas aulas, né, para concluir esse assunto, que eu acho que vai ser difícil, porque é muito extenso, né, mas quem sabe a gente volta depois, num outro momento, aí eu vou depois conversar com a irmã, se a gente puder ter um seminário, quando fazia no CIEM, né, a semana todinha, aí vamos ver, né, seria bom, porque aí dava tempo, para explorar bem o assunto, mas hoje, glória a Deus, eu fico muito feliz, porque o que o Senhor quer é que a igreja dele seja despertada, né, que a gente esteja preparado, muito bom, eu vou pedir para a irmã Maria Cristina desbloquear seu microfone e agradecer a Deus pela nossa aula, irmã Maria Cristina, pode orar? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Senhor, nessa hora nós queremos te engrandecer, Senhor, te dizer muito obrigada, Senhor, não querer enaltecer o homem, mas nós te dizemos obrigada pela vida da irmã Bernadette, Senhor, obrigada também pela vida da irmã Maria, pelo assunto aqui colocado, Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, porque através dessa ferramenta temos conseguido, Senhor, estar juntos e com esses estudos, Senhor, avivando a nossa vida, Senhor, que é tão necessária em momentos tão difíceis. Muito obrigada, Senhor, obrigada por esse estudo, por essa aula, por cada um aqui, Senhor, cada família representada, que possamos também levar esse ensino, essa palavra aos nossos. Louvado seja o teu nome por tudo, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Amém. Amém. Glória a Deus. Peço permissão, peço permissão para sair, que eu vou fazer outra coisa, tá bem? Vejo vocês na próxima semana. Uma paz. Deus abençoe, irmão, coraçãozinho aí para a irmã, amamos a irmã. Amém, Glória a Deus. A amiga, tirou a foto que eu pedi? Tirei, não. Não, então tira aí. O pastor estava pedindo fotos, eu falei, como é que... E a Berna saiu, puxa vida. Pode ser, eu botei, tu não leu não, né, amiga? Deixa para a próxima, deixa para a próxima. Posso tirar agora? É até quando que o pastor pediu? Ó, tá gravando. E é, amém. que o pastor pediu? E aí, que o pastor pediu? que o pastor pediu?